Yo, Charles Brusson aqui, continuando o meu playthrough do DLC do jogo Dark Souls 3, Ashes of Ariandel, acho que é isso Tá difícil pessoal, tá difícil pra caramba, difícil mesmo, muito mais difícil do que eu esperava Eu não esperava que a DLC seria tão difícil logo no início, no início da DLC, nos primeiros passos que você dá Você já enfrenta os inimigos cabulosos, pode ser que o meu personagem não esteja no level que eu deveria estar pra jogar a DLC Mas realmente tá bem difícil, mas mesmo assim eu estou avançando mesmo, esquivando certos inimigos e tal Evitando algum combate, eu tô conseguindo avançar, então vamos ver até onde eu vou chegar Dessa maneira, vamos que vamos pessoal Eu não acredito que ali ainda vai ser, eu vou chegar naquele lugar, que o lugar vai estar fechado Eu vou chegar e vou ter que descer, quer ver? Eu não enfrentei nenhum chefe, enfrentei alguns inimigos bem difíceis, mas não enfrentei nenhum chefe Incrível o gráfico, gostei pra caramba cara, o gráfico super bonito Isso parece uma vila Algo assim Que louco né, tipo uma catedral no topo da montanha roxosa Que inimigo é esse meu Jesusinho Olha ali, tem um aqui escondido que eu quase não vi O que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui? Eles estão aqui Será que é daqui que eles vieram? Ah, se responde algumas perguntas E... Portão quebrado significa que algo muito... Algo grande passou por aqui Quem é aquele ser ali? Tem cara que é sem NPC Ah, que louco essa armadura hein Pô, que armadura massa cara Quem é você mano? Pô, você parece que não se torna Não tem bell tolls E ainda você entrou na pintura Ah, não importa Se você perdeu seu caminho As palavras de Lady Frida vão guiar você Agora, vá em dentro Show respeito e escuta Cuidado O que está mantendo você? Vem, vá em dentro Show respeito E deixe a Lady Frida falar com você O que está mantendo você? Vem, show respeito Então é por isso que eu estou aqui Quero armadura massa hein Será que essa armadura vai estar disponível? Deixa eu ver vazia O que é mais intrigante dessa... Dessa cena é esse portão quebrado cara E ele foi quebrado pra dentro Ele não foi quebrado pra fora Então significa que algo veio de fora E entrou Então Possivelmente pode ser um... Pode ser um monstro E ele vai estar ali dentro da igreja E algo grande Que destroçou Destroçou o portão Frida Ah, eu pensei que esse é um chefe Não é um chefe Tem uma porta ali Algumas pinturas dela Algumas pinturas né Váres e trats Frida Bem, para a pintura da pintura Bem, para a pintura da pintura E o resto da pintura E o resto da pintura Donde é? Váres de onde você veste Váres e trato Eu penso que é visible para você O bonfire Aqui, na essa baira É uma coisa ameaçada Mas derrota Te para guiar Enquanto O que é que eu vou? É um esfriamento. Ela quer que eu volte, meu irmão. O que está rolando, Frida? Vou colocar esses anéis aqui. Os anéis devoradores nativos de carinha. Aumenta a resistência ao gelo. A pintura de seu gelo tornou seu lugar. Que estranho. Agora, volta de onde você veio. Você vai jogar... Arrancar a cabeça da estátua. São vários retratos dela. E o cara lá fora fala que você deve ter... Ah, tem uma escada aqui. Que você tem que ter... Que você tem que ter respeito por ela. Ela é uma figura importante. Ela é uma figura importante. Estrela do fogo com a espada. E o neve vai te atrapalhar. Acho que... Há uma coisa que você deve saber. Então... Estrela do fogo com a espada. Aquela. Estrela do fogo. Que eu continue... Aqui, nesse lugar. Dentro da pintura. Tem cara que vai ser um lugar Que algum NPC vai vir Parar Que coisa Curioso agora, to bem curioso Pra saber qual que é dessa história Tem uma porta aqui Foi fechado Foi fechado É, porque o porta ali vai pra onde será Alguém quebrou esse portão Que coisa E agora, pra onde eu vou Olha só, você desce Olha a escada Você desce e desce pelo outro lado Vamos descer e descer As duas escadas Desce aqui Eu posso continuar Indo por aqui se eu quiser Tem o segundo O segundo da escada Caraca, que susto Ai, eu não consigo Como é que eu subo ali, cara? Como é que eu vou subir ali, mano? Pela E aí Vai ser um item aqui Não é só um Mais perguntas do que respostas Ah, que desgraça Ah, morreu Eu pensei que ele não ia preocupar o negócio Não, a gente tem Um tem vários, né? Já que eles lutavam em grupo Nem Morra! Morra! Filha! O que é o seguinte? Eu consigo voltar Por aqui Já me trancaram aqui embaixo Também tem ali Viajante desconhecida Esses viajantes foram pessoas Que vieram parar nesse lugar Pela pintura e morreram Talvez seja isso O porquê que eles tinham de desconhecidos Bota que pariu, ele vai ter um monte de inimiga É a única maneira que entrar Vamos ver esses bichos levantarem Que coisa é essa, cara Como se fosse um pássaro Só os pretos O tema dessa DLC é ataque em grupo Caraca, eles estão tacando um monte de inimiga ao mesmo tempo Que coisa é que eles estavam se transformando Que coisa é que eles estão Que coisa é que eles estão Que coisa é que eles estão Contra esses inimigos dentro da... Miritiu Aqui você pode entrar Aqui você entra Uhum Um monte de excremento Que beleza Não tem nada aqui Tem nada aqui Tem item aqui em cima Como é que pega, será, hein? Ah, ele tem lá em cima Do lado ali E caem em cima da pedra Quebra aqui bem, esses inimigos são fáceis Hum Sacabuloso Por certeza estão no mundo de abril Eita da ufa, como se saiu mano? Eita caramba Será que essa é a conversa com quatro caras deles? Noooossssssss Quanto life Nossa cara Caramba Nossa cara minha arma está mal Caramba 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 Nossa Nossa que coisa Ele não para de atacar Que pariu do outro Lááááááááááááááááááááááááááááááê em cima, mano! Puta que eu pario! Que que tá pegando, hein? Com certeza eu vou vir lá por baixo para subir Com certeza absoluta Certeza Descendo o pique agora Sem perder tempo A boca 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 E eu paro Morre, Tretinho É uma armadilha, né, cara? Tem um lá em cima daquela casa Um monte de excremento no caldo Nossa Ah, ali tem cara que ser o chefe Opa, mas se tem Eu vou chegar lá Só Jesus sabe Subir Ah, é uma cilada Uma cilada Vá, cê Ah, vamos ver Ah Ah Bem, não há nada Forlorn sobre você 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 deve ser o outro Eu acho Ah 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 o rote que aflige o nosso mundo mas que o que fooled o bom padre e o que derriu o flame depois que nós todos fizemos nossas mentes também então, por favor nos dê um desejo façam os contos verdadeiros e chiam este mundo minha senhora deve ver o que será que ele está falando? o que será que ele está falando? o Frieda? o que é isso? que é que ele está falando? o que é que ele está falando? você quer morrer? Oh, Cleop, I am so like this. Yes, of course. As a burner of worlds should. Set fire to Ariandel, set fire to the rot. Ariandel is behind this problem that is happening here. I forgot. Oh, it's a car or an cord. Oh, they're all going to go through. que beleza a história está cabulosa a história estranha a história interessante vamos ver mas é isso aí pessoal essa foi mais uma parte do meu playthrough da DLC Ashes of Ariandel do jogo Dark Souls 13 espero que vocês estejam curtindo está bem interessante interessante mesmo mas é isso aí pessoal eu vejo vocês na próxima parte PEACE Tchau Tchau